O sangramento nasal pode ter uma variedade de causas e pode atingir de todas as idades, crianças até idosos. Pode ter causas como pancadas, ressecamentos nasais e até tumores. Então hoje a gente vai falar quando pensar que é um tumor. Vamos lá? Roda a vinheta aí, então. Então vamos mais um vídeo hoje falando sobre epistache. Epistache é o sangramento nasal. Lá no meio médico a gente chama de epistache. Como eu falei, tem uma variedade de causas, mas primeiro eu vou deixar vocês mais tranquilos que a maioria dos sangramentos nasais são de causas inofensivas. Não tem tanta preocupação assim quando você tiver um sangramento inicial nasal, principalmente nas crianças. Nas crianças existe muito caso de rinite, mexe muito no nariz e acabam deixando a mucosa nasal mais fácil de sangrar. Na frente do nosso nariz, na região do septal, no meio do nariz, existe uma vascularização muito grande. Às vezes a gente tem um vazio mais amostra, está em um ambiente mais seco, ressecado. Você já viu que o pessoal lá do centro-oeste tem um ambiente muito seco e eles sangram mais pelo nariz. Já quem mora no litoral, está junto com o mar, então a umidade é mais alta, tem uma menor possibilidade de sangramento. Você vê que existem alguns fatores. Mas quando a gente se preocupa que seria algo mais grave? Primeiramente a gente tem que raciocinar sintomas, além do sangramento nasal, que está presente no nosso nariz. Quando a gente pensa que pode ser tumor, quando o nariz de um lado sempre entupido, então obstrução nasal, nariz entupido de um lado, sangramento. Além disso, dor na face, uma dor bem importante, do mesmo lado, o tempo todo doendo, incomodando. Sangue junto com secreção. Então a secreção sai sanguinolenta, aquela secreção com pedaços, rajas de sangue. Além da perda do olfato. Isso tudo pode somar e a gente pensar que existe uma obstrução mais importante, que está incomodando bastante a pessoa e a gente pode pensar que é um tumor. E aí, o que a gente faz no próximo passo? Como a gente diagnostica, quando a gente vê que é um tumor principal, é você ir no otorrinolaryngologista e lá ele vai fazer um exame de masoscopia. Então ele vai passar uma câmera pelo seu nariz e vai observar a sua cavidade nasal. E lá ele vai observar bem as estruturas e ver se tem algum tumor. Muitas vezes ela é bem fácil de ser visualizada. Outras vezes existem tumores mais difíceis, por exemplo, em regiões como dentro dos seios paranasais, como os seios maxilares. Então dessa forma a gente vai ter que utilizar de outros meios, como a tomografia computadorizada dos seios da face e tentando observar essas estruturas que a gente não consegue ver totalmente pelo exame. Mas o primeiro exame é o exame de nasoscopia. E aí ele vai dar uma olhada geral. Primeiro passo a nasoscopia, depois a tomografia se necessário. Muitas vezes a gente precisa, se a gente tiver a tomoração, já que a gente vai precisar talvez de verificar outras estruturas, outros locais, se tem disseminação, se pode pensar que ser uma cancerígena, um tumor benigno e até para cirurgia. Então é importante a tomografia nesse processo. E depois a gente vai avaliar se vai ser necessário fazer uma biópsia dessa lesão ou a ressecção dessa lesão. Vai depender muito do aspecto dela, de filtração, se tem características de ser muito sangrado, entre outros fatores. Porque existe uma variedade de tumores nos seios da face. A maioria deles são benignos. Mas temos também tumores não benignos que podem acontecer no nariz e temos que estar em alerta. Então pessoal, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta aqui. Também não se esqueça, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Também você pode estar me seguindo nas outras redes sociais. No Instagram, no Twitter e TikTok. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.